Oi, eu sou Franciele Nogueira, esse é o Vai Comer O Que? E hoje eu vou te ensinar uma receita muito clássica americana Cinnamon Rolls, ou rolinhos de canela Um pãozinho doce maravilhoso recheado com canela, claro Maravilhoso, já falei maravilhoso quantas vezes tu imagina, né? Porque realmente é maravilhoso E eu espero muito que você goste e é muito fácil de fazer Essa é uma das receitas que vai estar no meu livro de culinária Que vai ser lançado muito em breve, o livro do Vai Comer O Que? Está finalmente ficando pronto E eu estou dando um spoiler para vocês dessa receita Que é uma versão atualizada do Cinnamon Rolls Que eu já tenho aqui no canal, com um vídeo muito antigo Mas essa versão é ainda mais gostosa, eu acho que a massa fica melhor Então se você for fazer a receita do Cinnamon Rolls, faça essa, tá bom? Eu vou fazer todo o processo na batedeira Porque a minha batedeira sova a massa pesada Mas se você não tiver uma batedeira dessa, pode fazer à mão tranquilamente Eu vou começar essa receita colocando na minha batedeira O fermento biológico seco, aquele do sachezinho Junto com o açúcar E aí eu vou colocar também o leite Vou colocar também o óleo de coco Aqui eu estou usando óleo de coco, mas se você não quiser pode ser óleo normal Tanto faz, qualquer tipo de óleo vai dar certo Ou até manteiga derretida, para quem usa manteiga Mas o óleo de coco não vai deixar um sabor muito marcante na massa Mas ele dá um toque especial, acho que fica gostoso Por último eu vou colocar a farinha de trigo Aqui eu estou usando 2 xícaras e meia para começar E vou colocar um pouquinho mais talvez se precisar Depende muito da umidade do dia, da qualidade da farinha Então talvez precise de um pouquinho mais ou um pouquinho menos Então por isso que eu começo com essa quantidade de 2 xícaras e meia Agora é só ligar a batedeira e começar a sovar E deixar isso sovar por 10 minutos Se você estiver fazendo na mão, só mistura também E sova isso por 10 minutinhos Ou até que a massa fique bem elástica, bem macia A massa agora precisa descansar, ela precisa dobrar de tamanho Então ela vai ficar descansando por umas 2 horas mais ou menos Ou se o dia estiver muito quente, talvez 1 hora e meia ou um pouquinho menos Seja o suficiente para dobrar a sua massa de tamanho Com a massa crescida, agora é só dar um soquinho Que eu acho que é a parte mais gostosa, você dá aquele soquinho para tirar o excesso de ar E aí agora a gente vai abrir isso em um retângulo Massa numa espessura fininha, mas não tão fininha assim Não transparente, mas também não pode ficar muito grossa porque ela ainda vai crescer Então abre ela retangular E aí agora a gente vai colocar o óleo de coco Óleo de coco aqui eu estou usando em estado sólido para ficar mais fácil Mas se você quiser, em estado líquido também não faz diferença Dá super certo também Só evita de colocar bem nas bordinhas do retângulo Porque senão vai acabar vazando o recheio Com o óleo de coco espalhado, agora a gente vem com o açúcar mascavo Eu vou salpicar o açúcar mascavo por toda a minha superfície aqui do meu retângulo Deixar bem espalhadinho E aí por último eu vou colocar a canela Aqui vai mais ou menos uma colher de sopa de canela Talvez um pouquinho mais Eu coloco a olho Mas aí você coloca quanto seu coração mandar Afinal de contas esse é um rolinho de canela Então eu acho que a canela dá um toquezinho especial Então eu acabo colocando talvez um pouquinho mais do que o que deveria no século Agora é só enrolar isso aqui como rolo tambor Eu vou cortar pedaços iguais, mais ou menos assim, numa espessura assim Você pode, não importa a espessura que você escolher, tanto faz Mas aqui vai render 12 rolinhos mais ou menos E aí a gente vai colocar isso numa assadeira retangular que esteja untada Eu vou contar a minha com spray mas pode ser com óleo de coco, com óleo Com qualquer coisa que você quiser Deixe um espaço entre um e outro Mais ou menos um centímetro, dois centímetros de espaço entre um rolinho e outro Porque agora essa massa vai crescer novamente Ela vai crescendo por mais uma hora Ou até dobrar de tamanho novamente E aí a gente vai pré-aquecer o nosso forno a 180 graus Com o forno pré-aquecido agora é só levar pra assar Vai ficar lá por mais ou menos uns 45 minutos Você vai sentir, vai começar a sentir aquele cheiro de pão de canela Maravilhoso, vocês não tem noção, o cheiro maravilhoso que fica na casa Fica muito gostoso, você vai ver que ele vai começar a ficar douradinho E aí quando estiver dourado é só retirar do forno Por último eu gosto de fazer um glacê É só misturar açúcar de confeiteiro com um pouquinho de leite Até ficar uma consistência de glacê E aí com os meus rolinhos mais ou menos frios Eles não podem estar muito, muito quentes Mas quando eles tiverem mais molhinhos pra frios Aí é só colocar esse glacê todo por cima E aí só aproveitar o rolinho de canela Maravilhoso Espero muito que você tenha gostado dessa receita Dê o seu joinha Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau